Bora falar um pouquinho hoje sobre fibromialgia. Chatinha, né, essa síndrome? Eu conheço algumas pessoas que têm fibromialgia e eu vejo quantas pessoas sofrem mesmo, sabe? É difícil levar uma vida normal, é difícil ter ânimo pra fazer coisas, é difícil trabalhar todos os dias, porque são dores muito, muito, muito fortes. E não é que é uma dor, assim, quando a gente pensa em fibromialgia, a gente pensa em dor muscular. Mas não é que é uma dor muscular e hoje eu tô com dor muscular, nossa, eu fiz exercício, tô com dor muscular. Não, é dor muscular no corpo inteiro, muito chato. E aí o que que acontece? Essas pessoas, elas ficam tristes, óbvio que elas ficam tristes. Tá doendo, ninguém tá doendo, tá sentindo dor no corpo inteiro e tá, uh, soltando fogos de artifício. Então isso é uma doença pesada, né, pra pessoa viver com ela, conviver com ela, aprender a administrá-la. E quando a gente pesquisa a respeito de fibromialgia, fala-se muito só sobre a dor e ponto. Porque realmente é o que chama mais a atenção das pessoas. Mas a fibromialgia, ela tem uma coisinha por trás. Ela é uma... quando a gente fala de ser síndrome, é porque não é uma coisa que é pior ou melhor do que outra, não. É porque ela tem, ela acomete várias partes da vida, vamos dizer assim. Tipo, uma pessoa com fibromialgia, ela provavelmente vai ter uma fadiga, né, aquela coisa dele cansaço. Aquela pessoa que ela se arrasta porque tá doendo, tá com o músculo. Além da dor, ela ainda está exausta fisicamente. Então tem fadiga, tem distúrbio do sono, porque a pessoa dói, tá doendo, não dorme bem, não passa o dia bem, entendeu? Então ela tem fadiga, ela tem distúrbio do sono provavelmente, provavelmente ela tem distúrbio intestinal. Ansiedade e depressão. Mas isto é uma... são cinco características de uma pessoa com fibromialgia, fora a dor muscular. Pensa, que chato. Mas o que que acontece, o que que se descobriu, fala-se ainda muito pouco sobre fibromialgia, mas estamos falando cada vez mais, né, dessa coisa. E aí, os médicos fizeram um link muito interessante com inflamação do organismo, emocional e dor. Essas três. E na hora que você pensa nas cinco características de uma pessoa, que uma pessoa com fibromialgia provavelmente tem essas cinco características, você pensa nisso. Primeiro, é uma inflamação crônica. Crônica, é uma inflamação... quando você fala crônica, não é aquela coisa que tipo assim, ai, tô com uma dor no ombro, meu ombro inflamou. Ele vai melhorar e você não vai sentir mais essa dor. Não. A fibromialgia é uma inflamação crônica. Hoje dói, amanhã não dói, mas depois de manhã dói e depois dói também. Tem essa coisa de ser crônica, de você ter que conviver com aquilo. Tem cura? Não. Tem controle? Sim. Essa é uma boa notícia. E aí, quando os médicos fizeram esse link de inflamação emocional e dor, eles perceberam que quando a pessoa tá com dor, ela fica triste. Quando ela fica triste, ela dói. Entendeu? Então, assim, um dos pontos da fibromialgia é dar suporte pro emocional. Quanto mais a gente conseguir um emocional equilibrado, provavelmente menos startes na crise a gente vai ter. Não é que é uma doença de fundo emocional. Não. É uma doença que o emocional dá o start na crise da dor. Entende? Então, se a gente consegue controlar o emocional, a gente vai ter crises mais espaçadas ou crises menos dolorosas. Do mesmo jeito, a inflamação do corpo, a gente já sabe que o intestino tá muito ligado na inflamação do corpo. Então, se a gente consegue tratar o intestino, a gente vai ter menos distúrbios intestinais, que é uma característica das pessoas que têm essa doença. E aí, a gente vai ter menos dor, consequentemente. Então, a gente tem que pensar nessa inflamação também. Menos inflamado, você dorme melhor. Dormindo melhor, você tem um dia melhor. Se você teve uma boa noite de sono, o seu dia vai ser melhor. Consequentemente, do mesmo jeito, toda via vai e vem. Se você tiver um dia ruim, a sua noite tende a ser uma noite ruim. Mesmo que você bata na cama e durma, pode ser que você não tenha um sono reparador. Então, o que a gente vai pensar? Quando a gente pensa em fibromialgia, a gente tem que pensar em mudança de hábito. Primeira coisa, não adianta querer usar óleo essencial pra tratar a dor da fibromialgia se você não dá uma mudada no seu estilo de vida. Sono. Ok, uma pessoa com fibromialgia tem uma dificuldade de começar a dormir e tem uma dificuldade de manter o sono reparador. A gente pode, sim, usar óleo essencial que vai ajudar. A gente tem inúmeros casos que vão ajudar. Mas a gente tem que dormir mais cedo. A gente tem que parar de mexer no celular antes de deitar na cama. A gente tem que usar óleo pra ansiedade durante o dia. Porque aquela coisa, um dia bem vivido vai ser uma noite bem dormida. Então, a gente tem que pensar nisso. Exercício físico, por mais que você sinta dor. Eu falo com uma amiga que tem fibromialgia, eu falo assim aqui ó, não vou conversar com você agora. Agora você vai dar uma volta. Vai fazer uma caminhada. Ela fala, não, mas tá doendo demais. Não interessa. Vai, uma volta no quarteirão. Uma volta no quarteirão. Vai. Aí no outro dia você dá uma volta em dois quarteirões. E aí vai sucessivamente. Exercício físico, a gente sabe que é remédio tanto pra músculo como pra cachorra. Então, tem que ter. A alimentação mais saudável. O que que acontece? Hoje em dia a gente come muita porcaria. A gente come muita comida pronta. A gente compra muita caixa no supermercado com comida. Não é isso. Uma pessoa com uma inflamação crônica, ela tem que ter uma comida mais natural. A alimentação dela tem que ser uma alimentação mais natural. Então, aquele velho clichê. Velho não, é novo, mas tá quase saindo de moda, né? Por que nem falar isso mais? Desembale menos, descasque mais. Desembale menos, descasque mais. Mas é. Melhor coisa que você vai fazer pra sua saúde. Tá bom. Fez isso tudo. Vamos então agora ver o que que a gente pode usar de óleo. Pra ajudar nisso tudo. Primeiro, uma pessoa com fibromialgia. Eu acho que ela nem pensa em não ter um acompanhamento médico. Porque é tanta dor que tem que ter um médico. E esse médico, quando você optar por usar o seu óleo essencial, você tem que dizer pro médico, olha, doutor, doutora, tô usando óleo essencial, tô usando isso, isso e isso. Beleza? Tranquilo. O que que a gente vai fazer então? Então, os óleos vão ser um tratamento coadjuvante. Do mesmo jeito que, não, exercício, alimentação, sono, não, é tratamento de verdade. Agora, os óleos vão entrar como tratamento coadjuvante. Nunca deixe de tomar os remédios que seu médico mandou pra trocar. Tipo, nunca deixe, ai, vou parar de usar esse remédio alopático que eu vou usar óleo essencial. Não é assim que funciona. Você vai falar com o seu médico que você vai querer usar o óleo essencial, que você vai começar o que você já começou e ele vai falar, beleza, continua. Com o passar do tempo, você vai perceber que você vai precisar menos do remédio alopático. O seu médico vai perceber que você vai poder diminuir a dose e isso aí é uma decisão em conjunto de vocês dois. Tranquilo? Vamos começar então. Durante o dia, o que que a gente pode fazer? A gente pode usar lavanda pra inalar na palma da mão, pra ansiedade. A gente pode usar balance, a gente pode usar adaptive. Tudo isso inalado durante o dia. À noite, o que que a gente pode fazer à noite? À noite, a gente pode colocar, sempre colocar brief no difusor. Porque o brief, existem estudos que o brief, como ele ajuda você a respirar melhor, você consegue relaxar mais e ter um sono de coridade. Outro ponto também é que quando você respira melhor, você tem menos ansiedade. Pensa que quando a pessoa tá com crise de ansiedade, a primeira coisa que ela faz é enalhecer as lindas. Os nariz que eu desfalar, hein? Aquele nariz ali foi efeito, tá, gente? Não é meu, não. Efeito que colocaram na câmera. Pois é. Então, quando você respira melhor, você tem menos ansiedade. Então, sempre colocar o brief à noite. Sempre no difusor. Turmeric é uma excelente opção. Cúrcuma, que é o turmeric, é um condimento que é excelente pra antioxidação. Pra inflamação do organismo. Então, você também usando ela inalada, ela vai te ajudar nessa infecção. Vai diminuir, né? Essa inflamação do couro. Infecção não é inflamação. Excelente. Adoro, adoro, adoro. Lemongress. Adoro lemongress pra dormir. E aí, por aí vai. Pode colocar o lavanda que você usou durante o dia. Pode colocar o balance. Pode colocar o adaptivo. A gente tem N óleos que a gente pode usar. E você pode ir testando. Pode misturar também um com o outro. E vai fazendo sua misturinha. Então, falamos de dor. De sono. Aí, a gente vai falar agora de intestino. Um óleo super simples que é show de bola pra intestino. Peppermint. Adoro, adoro peppermint. E ele vai ajudar tanto na fadiga, naquele cansaço, naquela coisa pesada que a fibromialgia dá. Como no intestino. Pra você conseguir esse efeito de mais ânimo, mais pique, né? Na vida, pra tudo. Inclusive, na fibromialgia. Você pode inalar na palma da mão o peppermint. Uma gotinha. Espalha nas duas palmas. Inala. Pode pingar, assim, no gordinho do dedão. E passa lá no céu da boca. Vai ser excelente. Na água, ele é uma delícia. Inclusive, os óleos cítricos também são muito bons pra essa detoxificação. Então, a gente pode colocar peppermint com lemon. Ótimo. Tem um blend. Estava aqui em cima da minha mesa, mas guardei. Que é o Sunny Citrus. Ele é limão, laranja e peppermint. Gente, é muito bom. É muito bom. Dá pra você colocar na água. Fica uma delícia. Vai ajudar no intestino. Você pode só passar o peppermint no intestino. Embaixo do umbigo, ali na região do intestino mesmo. Você passa o peppermint ali, diluído em óleo de coco. Mas o que acontece nessa questão da fibromialgia? Como ele é uma informação crônica, a gente tem que fazer o uso dos óleos na rotina. Então, por mais que você não esteja sentindo um desconforto intestinal hoje, passe. Passe, porque aquilo. As crises vão ficar cada vez mais espaçadas. Então, falamos de intestino, falamos de fadiga, falamos de sono. Ansiedade. Você vai usar os óleos durante o dia. Depressão. Quando você começar a usar os óleos pra ansiedade, que ansiedade gera depressão. Então, é uma coisa mais... Vamos dizer que é ansiedade, porque a depressão é ansiedade adulta. Vamos dizer assim. Então, são óleos que você vai poder usar. No caso, tanto da ansiedade como da depressão, você pode usar todos esses óleos que eu já falei. Mas tem óleos também que é o cedro, que é um óleo que vai te fazer ficar mais centrada. Frankincense. Excelente. Frankincense e copaíba pra ansiedade e depressão eu gosto muito, muito, muito. O copaíba vai trabalhar na questão da ansiedade. Vai trabalhar na inflamação e vai trabalhar na dor. Excelente copaíba pra dor. Frankincense ajuda muito na dor e ajuda na saúde celular. Então, vai ser uma duplazinha que também não vai poder ficar fora. Você pode pingar embaixo da língua. Adoro, adoro. O frankincense tem um gostinho mais... É diferente. Não sei explicar muito o gosto dele, não. Mas o copaíba tem gosto de goiaba verde. Gosto muito. Lembrando sempre do acompanhamento. Lembrando sempre do acompanhamento médico. Converse com o seu médico. Fala que você quer usar os óleos. E explica pra ele que é uma oportunidade que você tá tendo de fazer um tratamento de... Que é um tratamento que ele vai somar no tratamento holopático. E aí, com o tempo, você vai ver essa coisa de você conseguir regredir o remédio holopático. Chegamos, então, na dor. Tá. A dor, a gente vai... Com isso tudo que a gente já fez, a gente já conseguiu dar uma diminuída na dor. Ou, pelo menos, espero que. Mas a dor existe. Então, vamos resolver. A gente pode passar a Deep Blue. Tanto o óleo como a pomada. Pode passar o óleo com a pomada. Dá a intensificadazinha. Você pode colocar melaleuca. Não deu certo o Deep Blue puro. Coloca Deep Blue com duas gotinhas de melaleuca. Não deu certo ainda? Deep Blue, duas gotinhas de melaleuca e uma gotinha de copaíba. Você vai percebendo a melhora. Outros óleos que eu gosto muito, muito, muito pra dor. Breu branco. Adoro o breu branco pra dor. É uma, assim... Desde que chegou o breu branco aqui na Adoterra Brasil, aqui em casa não fica sem. Porque ele é bom pra dor, ele é bom pro emocional, ele é bom pro respiratório. E aí, a gente linka essas coisas de óleo que são dores tanto... São dores. São bons tanto pra dor como pro emocional. Isso é uma questão muito interessante pra quem tem fibromialgia. Porque é aquela questão de uma coisa levar a outra, uma coisa levar a outra. Então, sempre tenha isso em mente. Um óleo que vai te ajudar no emocional e na dor. O Intergreen é muito, muito, muito bom. É uma coisa que você tem que ter. O Intergreen é excelente pra dores. Tanto dor muscular como dor de artrite, artrose, como as dores reumáticas. Muito, muito, muito interessante. Que é a galtéria, né? O Intergreen é a galtéria. Erva baleeira. Excelente pro emocional e também pra dor. Então, a gente vai pegar esses óleos e a gente vai conseguir ir testando mesmo esses óleos pra dor. Você vai testar mesmo. E ao mesmo tempo que você vai usar ele tópico, aonde estiver doendo, o cheiro dele vai chegar até o seu nariz e você vai acabar tendo o benefício dele no emocional também. Vou dar aqui alguns exemplos de uns blendzinhos. Vou falar um pouquinho mais devagar, porque eu sei que eu falo rápido. Vou dar um exemplo de alguns blends que a gente pode usar. Ai, Fernanda, qual que é a concentração? Concentração. Recomendo que você comece numa concentração tipo 7,5% e se precisar você aumente essa concentração. Logo no final do vídeo eu vou deixar uma tabelinha aqui, que é uma tabela de concentração. Ela vai ter de um lado da tabela quantidade em ml, que seria tipo, ai, quero fazer 10 ml dessa misturinha. E em cima a quantidade, ou o contrário, tá? E em cima a quantidade de percentual. Então, ai você vai falar assim, ai, eu quero 10 ml de óleo com 10%. Ai você vai juntar uma coluninha na outra e vão dar 20 gotas. Entende? Então, você vai, printa isso e guarda pra vida. Algumas opções de blendz. Sempre no óleo de coco, porque a gente já tem o óleo de coco da Adoterra, que a gente sabe que ele é menos merlado. Então, é mais fácil da gente usar. Ah, Fernanda, não quero fazer esse blend com óleo de coco. Não tem problema, faz com o óleo que você quiser. Ah, não quero deixar o blend pronto. Beleza, pode colocar na hora que você compra a pomada do Deep Blue e coloca na pomada. Entende? Você não precisa de colocar só no óleo de Deep Blue. Você pode colocar na pomada também. Ou nos dois, o que você achar que deve fazer. Não tem problema, tá? Fazer essa alquimia. Bora lá. Frankincense. DDR. O DDR, antes de eu falar dos blends. Então, eu vou falar de dois blends de ingestão agora, tá? Já falei da cúrcuma, já falei do lemon. Falei da copaíba, falei... Agora tem que segurar o dedo. Falei do frankincense. E agora eu vou falar dos endocrine ou DDR. Eu falo ou porque eu não vejo necessidade de usá-los juntos. Gosto assim, usa uma semana, usa um, uma semana usa outro. Ou então usa um vidrinho de um, aí o próximo você usa o vidrinho do outro. Por quê? Porque o endocrine, ele vai ajudar na detoxificação do corpo. Ele vai fazer uma limpeza nos órgãos. Com isso, vai fazer com que o organismo como um todo funcione melhor. Então, o... Gente, esqueci o nome. DDR. O DDR, ele já vai trabalhar na célula, não no sistema. Os endocrine trabalham no sistema corporal, no órgão, vamos dizer assim, já pronto. O DDR, ele vai trabalhar na célula, pra que aquela célula funcione de uma maneira com que ela não vai te prejudicar e não vai causar essa doença autoimune. Entendeu? Então, aí eu acho que você pode fazer uma injeção na cápsula mesmo. Você pode colocar a cúrcuma junto na cápsula, porque é um anti-inflamatório também e um antioxidante. Então, você pode colocar eles juntos na cápsula, tipo um zendocrine, uma gotinha de zendocrine, uma gotinha de cúrcuma completa com óleo de coco e ó, mete bronca. A copaíba, eu já não acho que você deve colocar na cápsula, porque tem pessoas que preferem deixar a copaíba de stand-by pra hora da dor, porque é um analgésico muito interessante. Então, na hora da dor, você já pode pingar embaixo da língua. Mas, é aquela coisa, use copaíba todos os dias. Todo dia, Fernanda, pro resto da vida? Claro que não, né, gente? Não, calma. Vocês não deixaram molhar o bico? O que é isso? O que a gente faz toda vez que a gente usa o óleo ingerido? Ou embaixo da língua, ou de cápsula, ou na água, ou no café, ou no chá. A gente vai fazer a pausa terapêutica. Pra quê? Pro seu corpo entender que ele não precisa de óleo o resto da vida. Ele tem que se virar. Ele tem que... A gente vai dar uma empurrãozinha, mas depois ele tem que se virar. Então, você pode fazer. Ou usar 21 dias para 7. Ou eu prefiro usar segunda, sexta, para sábado e domingo. Porque depois, se eu usar 3 semanas e parar uma, depois eu não sei quanto que eu parei, eu não sei quanto tempo eu começar. A pessoa não consegue acompanhar isso dos olhos. Então, eu prefiro segunda, sexta eu tomo, sábado e domingo eu paro. Vou falar agora um pouquinho só a respeito dos blends usados, tópicos para dor, especificamente para dor. Olíbano, DDR, Copaíba, Deep Blue e orégano. É uma coisa muito interessante, gente. Orégano pra dor. Eu adoro orégano pra dor. Orégano pra dor de cabeça, pra mim, é a melhor coisa que existe. Pra mim, é melhor do que a Pepermint, melhor do que a Deep Blue. É a melhor coisa. Orégano pra dor é muito interessante. Então, você pode tentar fazer esse blendzinho. Outro, Copaíba, Deep Blue e Melaleuca, que é aquele que eu já falei. Glutense. Glutense, ele tá no Deep Blue. Glutense tá no Deep Blue. É o Glutense que dá aquela corzinha azul do Deep Blue, que tá na seta azul. E o Glutense é um óleo que ele é muito bom pra dor e pro emocional. Então, Glutense, Manjericão. Manjericão é excelente pra dor também. Excelente. Glutense, Manjericão, orégano, gengibre e Aromatouch. Aromatouch é um blend da Doterra. A gente tem até um kit que chama Kit Aromatouch, né? Mas tem um óleo, um blend que chama Aromatouch, que é muito interessante pra esses casos de dor, pra massagem. É muito legal. É tudo isso diluído, tá, galera? No óleo de coco, na concentração que você quiser fazer, é que eu vou deixar a tabelinha. Aromatouch, Deep Blue, gengibre e orégano. Siberian Fun. Siberian Fun também é muito legal, porque ele é um óleo que ele vai ajudar no funcionamento interno do corpo e no emocional ele é uma maravilha pro emocional. Siberian Fun, Copaíba, Deep Blue, olívano e óleo de coco. Óleos que eu acho super, super, super interessante. Você usar, porque eu anotei aqui, breu branco, já falei sobre ele. Guaya Code, que é um... Tem pouco tempo que ele chegou aqui na Doterra. Ele tem 90% de sesquiterpeno. O que significa isso? Ele é muito calmante, muito aterrador e ainda vai ajudar na inflamação, vai ajudar como antioxidante. Excelente opção usar o Guaya Code. É erva baleeira, eu gosto muito, muito, muito da erva baleeira, porque ela é um anti-inflamatório muito potente e ainda vai ajudar na dor. O Intergreen, já falei, falei do Intergreen, gente? Nem sei mais. O Intergreen é muito interessante, ele está também no Deep Blue. É um óleo que a Galtéria, falei, lembrei aqui que eu falei que a Galtéria. que ele é um óleo muito interessante, porque ele vai trabalhar também a dor e... Nossa, eu estou descabelando. Ele vai trabalhar a dor e o emocional. O que mais? Glutenção. Celery Seed. Celery Seed, que é a semente de aico, é super interessante para as dores osteomusculares, para as artrites, artroses, as dores reumáticas da vida. Então, ele vai ser muito bom para a dor e ele vai ser excelente para antioxidante corporal e ainda para o emocional. Então, esses óleos, eu acho que vale a pena dar uma passeada por eles, encontrar o que você mais se identifica e colocar para a vida. Tenta, testa, qualquer coisa, eu estou aqui para tirar dúvida, para dar dica, fiquem à vontade. Eu só quero que vocês fiquem sem dor. Isso é bom, Luía. Oh, maravilha.